Salve galera firmeza aqui de volta É o ano tá acabando Hoje é dia 26 do 12 Eu tava pensando aqui comigo Quem foi a pessoa mais odiada em 2015 No Youtube Fiquei pensando Será que foi aquele comercial Com aqueles globais Que fizeram um Comercial a favor do aborto Não Foi eles não Será que foi a Kéfera Com aquela pérola lá Fui pra Paris E não morri Não Também não foi ela não Incrivelmente a pessoa mais odiada Do Youtube Em 2015 É um tal de Juan Que não deve pesar nem 80kg Que cortou a sua placa de prata De 100 mil inscritos Caraca esse moleque se superou Até o momento Deixa eu dar uma olhada aqui Ele já passou de 1 milhão de dislikes Esse moleque ele queria alcançar 1 milhão de inscritos E conseguiu 1 milhão de dislikes Quer dizer mais de 1 milhão de dislikes Tô vendo aqui Mano esse moleque é o É o Deus do Youtube agora Mas é aí galera Tirando um pouquinho da brincadeira Eu vou comentar sobre esse caso Que realmente foi um desrespeito Ele trabalha O Youtube Ele é uma empresa A partir do momento que você coloca um vídeo nele E monetiza e ganha dinheiro com ele Ele é uma empresa que te paga pra isso Então você se desrespeitou a empresa Você se desrespeitou a sua própria empresa Eu jamais faria isso Porque eu tenho 305 inscritos Tô lutando pra chegar a 400, 500, 1000 inscritos Se eu chegar a 1000 inscritos Eu vou estar feliz da vida Foi realmente um desrespeito Com a empresa Que paga o salário dele Com certeza ele deve ganhar dinheiro ali Com o canal dele Então é um desrespeito sim Então galera Esse aí Esse é meu vídeo de 2015 Final de 2015 agora Provavelmente Eu só vou postar vídeo Ano que vem Não tá faltando muito Quem não é inscrito no canal Se inscreva Quem gostou do vídeo Dá joinha Se quiser deixar algum comentário Deixa E é isso aí galera Avalie aí O meu vídeo Com o meu canal Com seus likes Ou deslites Comentário Ou não comentário Sei lá Então é isso aí galera Valeu Obrigadão Tchau, tchau